Grito dos Excluídos celebra 30 anos em defesa da verdadeira independência Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? É o lema deste ano 2024 Aqui em Pedro II, várias entidades se reuniram exatamente para chamar a atenção desse tema E fizeram um encontro aqui, iniciando aqui na Praça Domingos Morão Filho E percorreram a avenida aqui, avenidas da cidade de Pedro II E a gente conversou com as entidades que estão participando desse evento de hoje Bora acompanhar Vamos conversar aqui com o professor Rogério Oliveira Hoje acontece o 30º Grito dos Excluídos Fala com o professor, todos os anos acontece sempre no 7 de setembro Aqui em Pedro II está sendo antecipado Vamos falar do tema deste ano, do lema deste ano do Grito dos Excluídos aqui no Brasil Bom dia Bom dia, então é um prazer dar essa entrevista, falar com o povo de Pedro II O Grito dos Excluídos é um evento nacional, idealizado inicialmente pela Igreja Católica Pelas comunidades eclesiais de base E ela tem uma proposta inicial que é Enquanto o 7 de setembro celebra a política oficial É uma festa cívica, pensada, de certo modo, pela elite brasileira O Grito dos Excluídos tenta dar voz para o cidadão brasileiro, pensando Nessa independência, o que nós precisamos? Que liberdade nós buscamos? Que melhorias para o nosso Brasil? Então é um movimento que nasce da sociedade civil Dos movimentos sociais, das comunidades de igreja, das associações, dos trabalhadores Que se juntam e pensam O que nós queremos pautar? Que melhorias? Que problemas o nosso país enfrenta? Esse ano o Grito dos Excluídos traz como tema nacional Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Em Pedro II nós decidimos fazer uma reflexão sobre problemas mais nossos Um problema que nós temos percebido enquanto instituições que trabalham com a agricultura familiar Tem sido o avanço do agronegócio já nas fronteiras aqui de Pedro II Já temos visto grandes desmatamentos e devastação de empresários que vêm de outros estados Com o avanço da produção de soja E a mineração que também tem começado a se espalhar Então nós trazemos essa reflexão pensando Como nós podemos, de certo modo, alinhar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade Com o equilíbrio do meio ambiente Para que a nossa população não fique apenas com o ônus do desenvolvimento A exemplo do que acontece em Minas Gerais Com as barragens e dejetos Onde as empresas levam a riqueza e deixam a lama para a população Então tudo isso parte da reflexão do Grito dos Excluídos E a gente faz esse esforço de também permitir que seja um espaço para o exercício da cidadania Principalmente para a juventude Daí ser um momento também de educação popular, de participação Um ato político no sentido mais puro do que a palavra significa A ideia de que o cidadão tem o direito de pautar e de demandar as necessidades Para o Estado, para os governos, para a sociedade como um todo O Sindicato dos Trabalhadores também é mais uma entidade que está participando desse movimento aqui hoje 30º Grito dos Excluídos, a Lidiana Oliveiras, presidente do Sindicato E também o nosso amigo Sidney, também do Sindicato dos Trabalhadores Sidney, primeiramente falar dessa programação de hoje, dessa sexta-feira Como é que começou, teve início aonde, como é que segue essa programação Hoje aqui do Grito dos Excluídos, bom dia Bom dia Tony, bom dia nossos amigos aí, ouvintes, ligados nas redes sociais Da nossa querida Imperial FM Hoje nós estamos aqui com 30º Grito dos Excluídos Aqui nós estamos, a programação se inicia aqui na Praça da Matriz Onde a gente já vai fazer uma caminhada pelas principais ruas de Pedro II Onde nós teremos três paradas, ali na Opção Teremos ali também, de frente ao Banco do Brasil E também, ali no Sinal, onde a gente vai dobrando para a Praça da Bonele O 30º Grito dos Excluídos, como o Cupero Rogério já nos falou Tem como tema e lema, é muito importante, que as vidas importam Então, é um que a gente busca nesse momento E como é tradicional a gente fazermos, não ser maior do que o 7 de setembro Que isso a gente não quer comparação Mas é o momento que a gente busca, buscar os direitos da classe mais sofrida de Pedro II Não só Pedro II, mas outras cidades, outros locais Eles estão fazendo esse ato E nós como sindicato, como instituição, e bonito hoje, estamos com todas as instituições Pedro II é conhecido como celeiro das instituições Estamos todos aqui unidos para buscarmos a única defesa Que é a luta do homem e da mulher do campo Que é o direito à terra, direito à água, direito à vida O Cid, o importante é essa parceria, as instituições Quais são que você poderia citar aqui, que estão hoje participando aqui, além do sindicato? Então, nós estamos aqui com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Aguitor, Aguitor Familiar de Pedro II Nós temos também com o Centro de Formação Mandacaru Estamos aqui também com o Serac Também temos com a obra Coupique de Pedro II Temos também com a Fundação Santa Ângela, também aqui da cidade Temos também com a Ecoescola, que é uma escola agrícola E também a EFASA, que é outra escola agrícola Todos estamos aqui juntos para buscar esse direito ao homem e à mulher do campo Fala também aqui com o nosso presidente do sindicato aqui, a Lidiana Oliveira Lidiana, a importância do sindicato, essa entidade Que representa o homem do campo, os agricultores, as agricultoras da região aqui É importante participar do movimento como esse, né? Bom dia a todos É muito importante, sempre que a gente levanta a bandeira de luta na agricultura familiar É muito importante, porque os nossos agricultores estão vendo a gente se manifestando Correndo atrás de busca, né? De melhoria para a nossa qualidade, para a nossa região, que é os agricultores e agricultoras familiar E é importante mais o sindicato que levanta essa bandeira Essa bandeira que representa o homem do campo Chama a atenção também exatamente para a questão da terra, para a questão da agricultura Toda essa questão é debatida hoje também aqui, né? É, toda essa questão é debatida e também a gente fala que é importante os agricultores participar Porque eles vão ficar mais informados, né? E a gente, como sindicato, sempre diz A gente está lá no sindicato de segunda a sexta, de sete a uma da tarde E a gente pede que os agricultores e as agricultoras vá lá Visite-nos a gente, porque aqui a gente está levantando a bandeira da nossa agricultura familiar Mais uma entidade que também está presente hoje aqui no 30º Grito dos Excluídos A Deodata dos Anjos, representando aqui o Mandacaru A importância de participar de um evento como esse, bom dia Bom dia, Tony, bom dia, ouvinte da Rádio Imperial Então, é muito importante, porque a gente está muito preocupado hoje Não mais só com os excluídos e as excluídas gente, né? Mas nós estamos bem preocupadas também com os excluídos e excluídas Bichinhos, vidas, todas as vidas importam, mas quem se importa? No início era mais um grito para falar mesmo dos mais pobres, daqueles que vivem nas favelas, né? Nas palafitas antigamente que estavam em cima dos rios E hoje continua essa preocupação bastante com as mulheres, com os negros, com os indígenas, né? Mas também continua esta preocupação bastante com o planeta Nesse momento eu estava ali apresentando umas castanhas que a gente trouxe como semente E elas estão mortas, estão secas E se a gente for olhar, não teve nenhum motivo aqui para a florada dos cajueiros, das mangueiras Estar se perdendo, porque teve boas chuvas, né? Não teve chuva agora Então, é muito preocupante Acho que já começam a faltar as abelhas, que são as polinizadoras Porque elas morrem e se faltar as abelhas Então, morre muita coisa E é muito preocupante, né? O Brasil, que é um país mais bonito E é o único país responsável pela vida no planeta Ele está só correndo risco de vida Na Ecoescola a gente fez uma celebração E uma professora pediu para que os alunos escutassem a voz da natureza E foi incrível como com a nossa florestinha da Ecoescola Muitos animais cantaram e a gente podia escutar Então, aí eu me lembrei muito Quantos animais naquele momento estavam morrendo por causa das queimadas E a gente sabe que as queimadas não é só uma questão de Que o fogo chega lá É uma questão de organização Não é possível que tanto fogo pule no país todo Não é possível Tem uma organização criminosa muito grande Então é preocupante demais E é preocupante para mim, para você que está me ouvindo Para todo mundo Ou a gente muda o nosso comportamento Plantando mais, cuidando mais E também as queimadas, elas avançam Porque como não tem árvore grande E o vento vai levando O vento não tem parede para eles Então é muito preocupante a situação do mundo Do país, a nossa situação Então se a gente quiser viver Viver bem daqui a 20 anos A gente tem que cuidar rápido Fazer a nossa parte Plantando, cuidando Cuidando das nascentes Cuidando das aguadas que a gente tem na região Cuidando dos nossos rios Aqui no Pedro II nós temos quatro rios Rios bons E aí eu amo muito o nosso capivara lá do sertão Que é um rio genuinamente É Pedro II desse Então é muito importante esse grito hoje Mas não só um grito para eu ter comida Para eu ter casa Para eu ter moradia Mas um grito para eu ter respeito Mas para eu respeitar Aqueles que me dão vida E isso que me dão vida É todo o sistema do cosmos Todo o sistema da natureza É isso que nos dá vida nesse momento Então ou a gente muda o nosso comportamento E o respeito pelas pessoas Ou então a gente, todo mundo está prestes a passar por uma dificuldade muito maior do que o que se passa nesse momento